Começa agora o programa Mais Teixeira, Mais João. Em quatro anos, eu atingi a marca de uma obra a cada quilômetro da cidade. Na educação, além das reformas, inauguramos duas escolas de tempo integral e 14 quadras cobertas. Construí três creches e outras seis estão em construção. No esporte e lazer, concluímos a reforma do estádio e depois fizemos os campos. O Centro Municipal de Esporte e Lazer, que fica ali ao lado do estádio, onde tem a piscina, o zumba e as academias de saúde e o ar livre que estão espalhadas por toda a cidade. Todas essas obras estão deixando a cidade mais bonita, mais verde. Plantamos mais de 600 árvores e assim vamos melhorando a qualidade de vida das pessoas. Vamos construir escolas modernas, concluir as obras do PAC, com drenagem, paisagismo e pavimentação, levando asfalto para todos os bairros e ainda revitalizando o centro. Teixeira será ainda mais. Aqui em Teixeira, estamos trabalhando duro para melhorar a vida das pessoas. É a Universidade do Sul, é a Policlínica que está a todo vapor, o Centro de Reabilitação. Estamos transformando Teixeira num polo regional de saúde. E tivemos um grande parceiro para isso, o prefeito João Bosco, que tem sensibilidade e prioridade para as ações de saúde. Juntos, haveremos de fazer muito mais por quem mais precisa. João é o prefeito que cuida da gente. É o prefeito dos postos de saúde, com 100% de cobertura. É o prefeito do melhor em casa, da UTI aérea. É o prefeito do Centro de Reabilitação, da Hemodiálise. Da UPA. É o prefeito que humanizou a UMI, que reformou e melhorou o Hospital Municipal. É o prefeito do Doutor que nunca mediu esforços para melhorar a saúde dos teixeirenses. É o prefeito do Centro de Reabilitação, da UTI aérea. É o prefeito do Centro de Reabilitação, da UTI aérea. É o prefeito do Centro de Reabilitação. Legenda por Sônia Ruberti